Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FUT REACT Galera, é o seguinte, vamos relembrar como que foram as reações do canal Energia 97 dos integrantes ali, do narrador, dos comentaristas, vamos ver então como que foi Cara, primeiro o River fez o gol, os cara fizeram aquela festa, zoaram bastante o Flamengo e depois no finalzinho o Flamengo joga aquele balde de água gelada, sabe aquele balde de gelo? joga em cima das costas deles e eles ficam todos tristinhos né, então vamos ver aqui porque é o seguinte cara, olha só aqui na imagem nós temos aquele com o nariz ali ó né, com o nariz de cheirinho né, que tá zoando o Flamengo, é o Marcão, ele é irmão do mano da Fox são irmãos gêmeos tá, pra quem não conhece, o do meio, ele é São Paulino, ele é o Fernandão tá e aqui o do canto é o Luiz de Paula, ele é corintiano, então assim, eles são torcedores dos times paulistas e neste caso aqui eles queriam que o River ganhasse né, secaram muito o Flamengo, demais a conta então cara, vamos ver aí, vamos dar risada, porque esse vídeo é bem engraçado e vamos deixar também os comentários né galera, deixa o like, o like é muito importante pro canal, pro vídeo se inscreva aqui neste canal, preciso de você aqui ó tá, então inscreva-se aqui neste canal, porque este aqui é nosso também na São Rubro Negra vamos lá então, vamos voar esses caras aí, vamos dar risada vou deixar o link do canal deles aqui na descrição, canal Energia 97, ok? Então se embarca já teve aquela deixada de braço do Pinola em cima do Bruno Henrique eu acho que esse tipo de jogada, é o River Plate ele faz, mas vai na surdina, tá ligado? pro juiz não ver, de repente é um choque mais, entre aspas, casual mas eles acabam deixando o pé, acabam deixando o braço pra deixar os jogadores do Flamengo nervosos, né Paula? E tem que abusar mesmo futebol argentino é isso mesmo e futebol é pra homem a mulher também, ó a mulher também, mano a mulher também a mulher batida mesmo,美國 tem mulher que aguenta mais que muito homem viu regret urtina mesmo, tem mulher que aguenta mesmo lá vem a chance do River invadiu, sobra de bola e tem sua batida UHOH Os caras zoaram bastante pra mim. É do Brasil! Quero ver o Nup2. Mas tem a volta, mas tem a volta. Borré, camisa número 19. Contra-ataque do River Plate. Borré se forrou um pouco. Metida de bola pelo lado direito. Cruzamento na área do camisa número 26, o Inácio Fernandes. Borré na marca do pênalti. Bateu no canto esquerdo do Diego Alves. Falhou Gerson e Arão, eles falharam. Borré bateu firme, forte, rasteba e gol do River. 14 minutos e 50. 1 para o River, 0 para o Flamengo. Detalheceu Lima. O cruzamento veio pelo lado direito. A bola passou por Gerson e Arão. E encontrou o Borré na marca do pênalti. O atacante, com calma, chutou a bola no canto esquerdo de Diego Alves, que se esticou todo. Mas não conseguiu evitar o gol do River. Explode a torcida do River no mundo inteiro. De Paula, vamos aí. River na frente, 1 a 0. Borré, 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 borré. Borré, borré, borré. Borré, borré. Borré, borré. A gente disse a fuga, cheio. O Senhor, ligado na energia, 97 anos de golfe, e você tem placar de jogo. Vamos lá, pula. Vamos para o gol do Mengão. Não tem problema. 15 minutos e 50. Primeiro tempo monumental. O placar do estádio em forma. Está tudo valendo agora. 1 para o River Plate, borré. 0 para a equipe do Flamengo, a Nécio Lettia. O que acontece agora, Nécio? Trocou a narração. Agora passa para Fernando Camargo e... O Flamengo se borré. Vamos, vamos comigo, Portugal. Isso, meu. Mas agora perdeu na intermediária para a Rascaeta. Roubou, boa bola para a equipe do Flamengo. Deixa com o Bruno Henrique do lado esquerdo. Gabigol pede dentro da área, como centroavante agora. Bruno Henrique fez a primeira finta. Vitinho está um pouco mais atrás. Diego também. Bruno Henrique leva para frente. Sobrou para a Rascaeta. Livre bateu, é gol. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Gol do Flamengo. Se ferrou. Gol de Gabigol. Se ferrou. Comemoração, uma jogada de Bruno Henrique. Pelo lado esquerdo. Ele cruzou. Gabigol. Gabigol. O artilheiro do Flamengo coloca lá dentro. O jogo está empatado. Festa da torcida do Mengão. Festa da nação. Em todo o planeta, gol do Flamengo, Marcelo Lima. Aos 43 do segundo tempo. Deu mole agora a zaga do River pela esquerda. Na insistência do Bruno Henrique. O cruzamento foi feito. O Gabigol chegou na pequena área. Sem marcação no segundo pau. Só tocou para o fundo do gol. Foi para o abraço. O Flamengo empata o jogo no finalzinho da partida com o Gabriel. O Gabigol. É a jogada do Bruno Henrique. É, mas vou te falar, viu? O River Plate tem uma desatenção no final dos jogos. E mais de 50% dos gols que eles tomaram aí nos últimos 10 jogos foram no final da partida. Inclusive na semifinal contra o Boca. Tomou aquele gol já aos 37, se não me engano. Claro que tinha vantagem e tal. Mas é impressionante. Parece que câncer também. É claro que hoje o time se exigiu muito, né? Da forma física. Porque pressionou bastante. Mas não pode tomar um gol aos 43, né? Ô, Fernando. E quem deu toda a jogada... Agora para o ataque. Quem sabe tentar fazer a marcação do segundo gol. Flamengo 1. River 1. Festa da torcida do Flamengo por enquanto. A torcida do River está quieta. A torcida do River, claro, sentiu o baque desse gol. Já vamos chegando à marca de 46 e 15. É eu que sentiu o baque. Vem aqui, Beto. Todo mundo sentiu. Vem lançamento para frente, Gabigol. Lançamento bom. Lançamento sobou para o Gabigol. Pode pintar, bateu na gol. Não acredito. Eu não acredito. Gol do Flamengo. Se ferrou. Gol do Flamengo. Campeão da Libertadores. Gabriel Barbosa. Aproveitou a falha da zaga. O lançamento que veio para a área. Deu bobeira a zaga do River. Gabriel soltou a bomba de perna esquerda. Coloca o Flamengo na frente. Há um passo do título da Libertadores, Lima. Ele é matador. Não pode bobear com ele. E o River Plate nos últimos minutos de jogo. Deu tilt na defesa. Gabigol saiu na cara do Armani. E não perdoou. Chocou forte no canto direito. E foi para o abraço. O Flamengo em 3 minutos vira o jogo. E deve conquistar o título. O Cheirinho. É, o Flamengo... O Cheirinho. O cara ainda zoou ainda. Ah, está de brincadeira, né? Galera, esse vídeo aqui é do canal Aqui em 1M. Ok? Vou deixar o link deste canal aqui na descrição também. Junto com o link do canal original aqui do Energia 97. Valeu? Então, Nação Rombro Negra, este vídeo é para a gente matar a saudade. Deixa eu mudar a tela aqui. É para a gente rir de novo. Matar a saudade, tá bom? Deixe aquele like se vocês gostaram. Deixe sua risada aí, ó. Comente. Deixe sua risada nos comentários. É só escrever aí em forma de riso, tá bom? RS, tá bom. KKK. Valeu? Tamo junto. Inscreva-se neste canal aqui. O canal é para você se divertir. Valeu? Saudações, Rombro Negras. Fui! Tchau.